Olá, meu nome é Anderson, eu tô aqui pra deixar o depoimento e eu sempre gostei de correr, participei de algumas provas e no final de julho eu resolvi me desafiar, eu tinha isso como desafio pessoal e me inscrevi em uma maratona, foi a maratona da ASICS. O resultado disso, eu consegui completar a prova, foram 42 quilômetros aí, sem parar, e eu tenho certeza que isso só foi possível graças a todo treino, todo planejamento e a metodologia que o professor Rodrigo montou pra gente. Quando eu falo pra gente é porque fui eu e mais um amigo, ambos a gente seguiu aí todo o trabalho que o Rodrigo montou pra gente. Então assim pessoal, eu super indico o trabalho do Rodrigo, tanto pra um corredor que ele é iniciante, enquanto o corredor quer tentar uma maratona. Eu acredito que se você seguir esse trabalho que o professor Rodrigo desenvolveu, eu não tenho dúvida nenhuma, a certeza é que você vai conseguir completar uma prova, seja ela curta ou longa, tá? Então eu só tenho a agradecer. Rodrigo, muito obrigado. Pessoal, confie no Rodrigo.